Ok, ok, a polêmica tá criada deste carnaval em São Paulo. E eles já estão discutindo, né? O Juju e a Bibiane Araújo. Agora, Ronaldo Esper, comentarista. Tá com uma camisa hoje de oncinha, senhor? É leopardo. É leopardo. O senhor é um bicho? Leopardo é bom, né? Nossa, uma onça em pele de cordeiro, né? Nossa, tá elegante. Agora, Ronaldo Esper. Já tava discutindo. Se você fosse o presidente da escola de samba, é a Mancha Verde, né? Não, é a Mancha Verde, Mancha Verde. Se você fosse o presidente da escola, como o Antoninho é o presidente da escola de samba da novela Império, ele que escalou, eu quero a Juju Popular, é a minha prefavorita, preferida. Você manteria a Bibiane Araújo que não compareceu aos ensaios ou promoveria a Juju pra rainha da sua escola? Não, eu sou mais a Viviane Araújo. Gosto muito dela, acho legal. Pra que que precisa ensaiar? Ela já sabe direitinho o que vão fazer. Não tem o que ensaiar. Ela legava. Mas não, mas peraí. Ela legava que não tinha tempo. O ensaio não é só o ensaio. O ensaio é você estar presente com a comunidade, é você se dedicar à escola de samba. Mas todo mundo sabe que ela é do Rio de Janeiro, como também muitos elementos da escola não são de São Paulo. Todo mundo sabe disso, não é? Então todo mundo tem que viver aqui. Não sei, eu acho que não sairia o carnaval. Não sairia o carnaval. Quer dizer que você mantém a Viviane Araújo? Deixaria, deixaria. Mas a outra não entrou, não vai entrar? Não, a Juju continua. Ela é musa. Ela é musa. Ela está junto também, não é? Ela está junto também. Mas tem uma escalada, né, gente? E está com o dedinho quebrado. Ela está aqui, tem... Ela que quebrou o pezinho. Quebrou o pezinho. Ela machucou o dedinho do pé. Mas ela conseguiu entrar, porque a mancha parece que está desfilando. Ela vai, vai conseguir entrar. Ela conseguiu entrar. Como musa. Como musa. Agora você que tem muita experiência nesse assunto, de musa, de rainha, o que você acha? Continuava com Viviane Araújo, ou melhor? Eu acho assim, às vezes a escola tem espaço para todo mundo, entendeu? Eu acho que tem que continuar assim a Viviane, tem que continuar assim a Juju também, claro. Eu acho que as duas têm tudo para somar para uma escola, entendeu? Então tem que continuar as duas. Eu acho que esse fato que a Viviane está vivendo agora, é só agora. A Viviane sempre deixou bem claro que ela sempre foi mancha verde em São Paulo e sempre foi salgueira no Rio de Janeiro. Agora, só está acontecendo este ano por causa do fator novela, que ela está realmente sem agenda. Mas ela sempre se doou, ela sempre se doou para a mancha verde. E existe a possibilidade de duas rainhas? Eu acho que elas não iam gostar disso. Você gostaria? Na sua época você gostaria? Não, eu também não gostaria de dividir meu posto, não. Não, não gostaria. Não, mas tem escola que divide sim. Tem rainha, madrinha. Agora você acha que a Juju Salimene está querendo puxar o tapete da Viviane Araújo? Já puxaram o seu? Não, já puxaram o meu. E o povo está me querendo. Já puxaram o seu, Luiz? Eu acho que a Viviane e a Juju não existem isso. Eu acho que criaram aí um buchicho na imprensa que não seja verdade, entendeu? Mas já puxaram muito o meu, viu, Nelson? Já puxaram. Até o David Brasil é rainha lá no Rio de Janeiro. Você sabe que... O Léo Aquila, afinal, quem tem razão? A Juju que ficou ensaiando ou a Viviane Araújo que está jogando só com o nome? Então, você sabe, olha, deixa eu falar uma coisa. A Leandre de Taquera esse ano me convidou para ser madrinha da bateria. Eu não pude aceitar porque eu já estou com uma agenda muito cheia, compromissos. Eu também não ia poder ensaiar, não acho isso justo. Ai, ó. Portanto... Entrou no ponto importante. Exatamente. Não aceitei porque não podia ensaiar. Portanto, é o seguinte, eu liguei ontem à noite para a Viviane Araújo. Você ligou? Eu liguei para ela e conversei um tempão com ela a respeito disso. A Viviane me disse o seguinte, essa polêmica é inevitável. No entanto, é muito mais tranquilo entre elas do que as pessoas estão imaginando. Elas duas se falam, elas duas são amigas. Não há essa rixa, gente. Elas duas se adoram, se respeitam. E a Viviane disse para mim que realmente está com uma agenda muito complicada e não está conseguindo dar conta. Tem hora que a gente tem que sair de cena, ué. Agora, Léo Aquila, já que você ligou, né, Flávia, para a Viviane Araújo, você perguntou para ela, a Naná vai casar com o Xana ou vai casar com o Métrico Antônio? Mas deixa eu falar... O momento teve fama nos bastidores. O que ela chama o Xana foi pelo nome verdadeiro dele, Adalberto. A Viviane é muito profissional. Apesar de nós sermos muito amigas, por causa do reality que fizemos juntas, né? Passamos três meses morando juntas. Eu liguei para ela porque foi bem no momento na novela que ela estava num malho, num beijo. Eu liguei para ela e falei, está pegando, né, amiga? Ela mandou bem e ela falou, ai, eu estou com vergonha. E o beijo técnico, ela não era atriz, quem beijo técnico é isso? Você acredita que ela estava... Sabe o que a General Jumim falou ontem, por telefone? Que ela estava com vergonha de ver a cena porque ela estava beijando para valer ali o negócio e foi quente. Aliás, falando, viu, Léo, Flávia, o Ronaldo Espio, o Núbia, falando em beijo técnico, você que já fez cinema, fez essas coisas todas, eles falam o seguinte, Flávia, a Paola Oliveira falou o seguinte, beijo técnico existe, mas é sem sentimento. Não sei se é, eu não acredito, eu não acredito. Você já deu algum beijo técnico, Nelson Rubens? Já deu beijo técnico, Nelson Rubens? É técnico, já dei técnico, não, técnico. Não, eu não acredito. Não, eu vou explicar, é porque o beijo técnico é em novela e eu nunca fiz novela. Quer fazer uma cena? Não, não, o beijo tem que dar para valer. Uma cena? Ao convite. Léo, aquela quer dar um beijo técnico que você... Você pode beijar a minha bochecha. Ai, que susto. Pensei que ia falar outro nome. Só pra fora, Léo. Vem, vem, a gente falando. Por favor. Beijo técnico, Nelson. Ronaldo, depois vamos falar assim. Você também quer um beijo técnico? Vai, beijão, Ronaldo. Você quer um beijo técnico, meu? Por favor. Beijo técnico, Maranhão. Beija, beija, beija. Sai pra lá. É carnaval, seu bobo. Tem a Nubê, né, Nubê? A Nubê é minha amiga, muitozinha. Não, 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 não. No final do programa, na Nubê, não rola. Ah, você dá? Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês ouviram, viu? Não agora. Não ouviu, né? Depois dá uma hora.